No início deste mês, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou um decreto que bloqueava o X por 10 dias no país. Mesmo após esse prazo, a rede social continua bloqueada aos venezuelanos. O governo argumenta que espera que a empresa indique quem é o representante no país para que aceite as leis venezuelanas.